Boas pessoal, daqui! Falou, fulmonas aí! Sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal de Hello Neighbor! Olá vizinho! Estamos aqui para continuar esta aventura, pessoal! O jogo foi atualizado, uma atualização secreta, que tem novidades. Já me falaram do novo pesadelo do vizinho em Hello Neighbor e vai ser divertido, eu acho. Desde já, pessoal, deixei-lhe super gostei. Eu esperava contar com o vosso apoio no último episódio. Vamos tentar chegar aos 2000 gostei na primeira hora e talvez ainda hoje coloque um novo vídeo. Eu conto com vós, pessoal. Vamos começar de uma vez por todas. Vejam que há coisas diferentes já. Vocês conseguem ver se vocês têm acompanhado aqui a série. O jogo está mais bonito graficamente. Dá para ver algumas coisas. E para além disso, os carros, a casa, que nós já vamos ver. E outras coisas também. Eu vou só deixar aqui esta chave. Uma das coisas que eu vou ver, pessoal, é o novo pesadelo, supostamente. Eu não tenho bem a certeza se eu vou conseguir encontrar facilmente. É, mas vamos... Vamos tentar. Novos sons. Ok. Ah, não. Ele está ali. Ele está ali. Mas a gente se ele me viu. Por favor, não me tenhas visto. Ele não me viu. Ok, estamos bem. Posso abrir isto? Ótimo. Ok. Por favor, sai daqui. Deixa-me passar. E aqui, pessoal, supostamente, tem o novo pesadelo. Eu não sei se ele está a vir para aqui. É estranho. Porque ele, tecnicamente, não consegue passar esta porta. O truque é exatamente aquilo que nós utilizávamos na versão anterior. Ok. Está aqui isto. Posso apanhar? Ah! Ok. Está quente, é verdade. Esqueci-me disso. Nós podemos apanhar um choque ali, mas está quente, simplesmente. Neste momento, temos de deixar isto arrefecer. Na versão anterior, isto ficava vermelho. Portanto, está aqui um bug. Normalmente, o vermelho, lá está, significava que estava super quente. E que era impossível agarrar. Temos de deixar arrefecer para depois apanhar o pé de cabra. Ok. Vamos tentar fazer descer isto. E, supostamente, esta é uma das áreas novas, ou secretas, interessantes. Se eu conseguir. Espero eu. Posso... Oh! Deu! Nice! Eu pensava que ia precisar da minha arma que dispara aqueles mísseis e... Esta porta, pessoal, sempre tem fechada. Deixa-me só tirar isto. Ha! Toma! É! Esta porta sempre tem fechada. Agora... Ela abre-se! Eles colocaram um novo pesadelo, o que significa que... Também deve haver mais outro. Espera, eu espero que haja. Nós entramos. Tio, isto é tipo uma caixa de um supermercado. Funciona! Oh! Yes! É um novo pesadelo, pessoal. Deixa-me só sair, pessoal. Eu peço desculpa. É só para... É exatamente igual aos outros Nightmares, aos outros pesadelos da... Que nós já vimos aqui no jogo. Portanto, era só para demonstrar rapidamente, pessoal. Eu peço desculpa. Portanto, é mesmo um pesadelo. É exatamente igual ao que acontece nos outros. Ok? Estamos aqui isto. Oh, não. O que é que nós fazemos aqui? Isto é um... Isto é um supermercado. Eu estou a ouvir tipo sonhos de supermercado na parte de trás. Tipo, um efeito bem supermercadesco, suponho meu. Está-se a ouvir sirenes até. Mas eu acho que isto é aqui ao pé da minha casa, porque eles adoram fazer barulhos. Não, eu não faço ideia. Mas, se calhar... Se calhar isto... Se calhar nós temos que levar o carrinho. Será isso? Será que nós temos que levar isto tipo como se fosse uma... Um género de capture the point. Ou captura o ponto e para isso temos que guiar isto até ao final? Oh, não, 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 não. Eles não passam dali, pai, não? Eles passam dali. Eles passam dali. Não. For fora. Eu não... Eu não queria passar à sua frente na linha para comprar... Aquilo... Alguma coisa me tocou na mão, pessoal. Isto foi estranho demais. Eu pensei que fizeste som. Ok. Nós temos que levar o carrinho, se calhar. E temos... Lá está, um supermercado aqui. Olhem para isto. Ah! Ok. Eu acho que nós vamos ter que levar o carrinho, pessoal, até ao final, mas... A parte interessante é que isto parece um pouco a escola. Um dos pesadelos do vizinho é a escola. Ou seja, ele também se sofreu de... What? Eu tinha alguém atrás de mim? Ele se sofreu também de bullying... No supermercado? Isto é estranho. Estão todos atrás de mim. Isto não é bom. O que é que eu posso fazer? Será que existe um final? Ou tem que levar o carro mesmo? Ok. Nós podemos ir para aqui. Vamos só ver aqui deste lado. Olhem para isto. Ok. Vamos só ter lá o fundo espanhol. Isto é um mapa completamente novo. Mal posso esperar para ver as coisas secretas que isto pode ter. Não posso... Ah! Eu passo aqui! Eu passo aqui! Não! Ah! Ok. Eles mataram-me. Porque eu tenho que levar este carrinho até ao final. Que agora me parece que isto vai ser extremamente difícil pessoal. Porque... Porque tem pessoas atrás de mim constantemente. Como é que eu vou fazer isto? Ok. Ah! Tem pessoas ali daquele lado também. Ah! Se calhar agora pessoal. Vamos tentar agora. Talvez. Talvez seja uma boa ideia. Eu tento... Eu sou idiota. Tem que haver um segredo qualquer. Certo pessoal? Eu não faço ideia. Tem ali a porta de saída. Vejam. Mas... É por ali. E se nós não trouxemos o carrinho. Eu suponho. Deste momento só posso supor. Ah... Nós caímos sempre naquele buraco. Ou seja. Não é uma boa ideia. Ok. Aqui é a porta. Eu podia me teletransportar aqui. Mas... Ok. Eu não faço ideia o que é que nós vamos ganhar. Novamente. Nós ganhamos sempre um poder. Sempre que passamos os nossos pesadelos. Digamos assim. Portanto. É possível que aconteça o mesmo. Ah... A coisa é que nós temos que levar. Supostamente o carrinho. Eles fizeram. De forma a que. Seja obrigatório levar o carrinho. Ah... Até a... A caixa. Basicamente. Portanto. Ok. Eu não sei se. Há uma forma fácil de fazer isto. Deve haver. Senão eu não estou a ver ninguém. Ah... A estar aqui 10 horas. A tentar levar o carrinho até ao final. Basicamente. E depois tem uma pessoa acampada ali. Olha para isto. Olha para este roubo. Oi Fena. Tu consegues. Tu consegues levar até ao final. Pessoal. Nós estamos indo super bem agora. Ok. Calma. Não vem ninguém ainda. Tive várias coisas ao meu lado. Eu estou a ver. Mas não está ninguém a chatear-me neste momento. Por favor. Não venhas para aqui. Não. Ok. Ele está aqui. Vamos dar a volta pessoal. Corre Fena. Não. Eu estou preso. Ok. Eu acho que esta coisa quer me matar. Eu não sei porquê. Eu só estou a tentar fazer as minhas compras. Ok. Calma. Estamos bem pessoal. Não. Pessoal. Estamos quase a chegar ao final. Eu acho. Eu não tenho a certeza. Na realidade. Mas eu acho que estamos a chegar ao final. Eu estou a sentir o cheiro da caixa. Eu não sei o que é que... Qual é o cheiro. Mas... Cheiro a vitória. Suponho meu. Ohhhh. NÃO. What the hell. Ok. Eu estou triste. Eu não sei se tenho que estar de ir para em cima. Eu provavelmente pessoal. Eu não vou fazer outra vez. Porque eu fiquei aqui dez anos. Mas será que eu tenho que estar em cima disto. Se calhar é essa a solução pessoal. Eu tinha que saltar para cima daqui E talvez sobrevive. Porque esta coisa não caiu basicamente. Ok pessoal. Vamos ir para agora. E vamos tentar explorar mais algumas coisas. No próximo episódio nós fazemos mais disto Tentamos ver mais coisas que nós possamos eventualmente fazer Ok, estamos vivos Vamos só tentar... Como é que ele fechou esta porta? Isto estava aberto Ok, agora eu não posso abrir deste lado Obrigado, nós vamos tentar descer aqui de qualquer forma Para ver se temos mais algumas coisas Tal como esta, talvez existam mais segredos Como eles falaram E mais coisas secretas para fazer Esta vai ser uma das casas finais Por isso é que nós nesta beta estamos a ver Esta casa na mesma Ok, aqui é esta parte Ótimo, vamos tentar subir pessoal Eu queria só não... Não perder o meu guarda-chuva basicamente Ok, não vamos... Vamos deixar aqui a chave se calhar Como? Como é que ele me encontrou aqui? Ok Eu perdi tudo agora Não, eu perdi tudo Ok, eu também estou curioso para ver se depois as outras áreas São exatamente iguais ou não Mas vamos só tentar voltar lá acima agora Vamos tentar... Eu não tenho tipo teletransporte ainda pessoal Eu quero fazer tipo tudo de forma normal Porque tudo mudou basicamente Desde então tudo mudou Estamos novamente pessoal na porta da lua e do sol E elas bugaram um pouco Eu acho que é desta versão porque eu não fiz nada Tecnicamente elas estão tipo abertas Aqui é estranho Eu abri uma vez só para testar e elas abriam e depois... É, eu acho que elas estão fora do local Para isto é um bocado estranho Mas aqui era outra das áreas secretas do jogo Nem toda a gente chegava lá Porque tinha aqui uma porta secreta E para além desta porta secreta Tinha outro loading Tinha esta área com água Em que nós temos que usar tipo um chapéu Um chapéu que é para tirar a água E depois nós entramos e tem outro loading Aqui talvez tenha outro pesadelo Ainda por descobrir Eu ouvi o... Eu ouvi o vizinho Está aqui uma roda dentada Por tem dentro Mas basicamente é isso Eu acho que nós vamos ter aqui Outro pesadelo para descobrir E eu acho que isto está mais ou menos igual pessoal Mas novamente eu não quero... Lá está Explorar tudo no mesmo dia Já a minha otch é já logo Se eu cuidar que posso poder trazer mais aqui ao canal Portanto fiquem atentos Já vimos que ele tem outro pesadelo E eu não faço ideia que super poder é que nos vai dar Mas eles estão-me a tentar matar Todas as formas possíveis Portanto vai ser interessante descobrir E eu só não faço ideia Ah não! Não foi uma boa ideia Ok eu saio aqui a morrer A minha vida Toda a andar para trás Eu estou numa área estranha Eu não devia estar aqui Ok eu posso ir para aqui na realidade Ok eu tenho que atirar aí pessoal Não! Eu sou idiota! Não foi mal Eu não precisava daquilo De qualquer forma Eu queria ir para aqui pessoal Para recuperar o meu guarda-chuva E tudo mais que eu Ficou aqui Acho eu Ah não! Ele apanhou-me na armadilha dele Ok calma Agora temos nós uma armadilha E temos um guarda-chuva E podemos tentar fazer mais coisas Com o vizinho se ponho eu Será que eu posso abrir isto rápido E buscar Oh nice! A arma! A arma estava aqui certo? Onde é que ficava a arma? Tinha aqui um guarda-chuva mas A arma A arma era aqui? Certo? Será que mudou de sítio também? Eu devia ter fechado Eu fechei Eu fechei Ok está fechado Ele não consegue passar Idiota Eu é que tenho a chave Mua Pessoal nós vamos terminar por aqui neste episódio Espero que vocês estejam a curtir Eu não faço ideia ao certo Quantos segredos é que existem Mas também está quase a chegar a versão final do jogo Portanto Hei trazer aqui ao canal Mas é Muito obrigado pela vossa comida Super gostei Se não chegarmos aos 2000 gostei na primeira hora Ainda hoje eu vou tentar trazer um novo vídeo Mas no mínimo amanhã Logo de manhã Coloco outro para vocês Portanto Bora esmagar o gostei E é Muito obrigado pela vossa comida Um abraço E até à próxima E até à próxima E até à próxima